Eu caí Você me viu Você sentiu Você me quis Você olhou Pra sua própria criação Com olhos de amor e compaixão Você me quis O processo de adoção Foi o mais caro de todos E a papelada Foi tingida de vermelho E agora eu sou seu E agora eu sou seu Estou em teus braços Te chamo de pai E agora eu sou seu Levo teu sobrenome Tu me chamas de filho E eu te chamo de pai Jamais E agora eu sou seu E agora eu sou seu Amor Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto